Foi motivo de alegria hoje estar aqui, dia 1º de janeiro, tomando posse novamente como presidente da Câmara pela recondução do cargo, onde foi alterado a lei orgânica, depois o regimento interno, depois teve todos os prazos regimentais e por unanimidade aprovamos a recondução do presidente. E os vereadores, por mais um mandato, me reelegeram presidente da Câmara e hoje é que estamos aqui, tomamos posse agora nesta manhã de domingo, dia 1º de janeiro e quero dizer, Nardelli, que quero continuar fazendo um bom trabalho pelo Legislativo Municipal e manter as parcerias com o Executivo, porque o Executivo não consegue trabalhar sem a parceria do Legislativo. A parceria é essa de aprovar projetos, demandas que vêm do Executivo e o Legislativo, os vereadores, estão aqui para resolver o problema, para ajudar o Executivo a cuidar do município de governador de São Lobão. A população pode esperar um presidente mais atuante ainda para esse próximo bienio, 2023, 2024 e dizer que esta casa está de portas abertas, nós estamos agora, entraremos em recesso, mas a Câmara irá funcionar de segunda a sexta, vai ter aqui os funcionários, para atender a população que vier procurar o Legislativo. E dizer que o vereador, ele não entra de recesso em si, entra no papel, mas sempre o vereador está à disposição da comunidade e das pessoas que a procuram. O vereador licenciado, João Justino, reassume o mandato como vice-presidente da Câmara, primeiro vice-presidente, está aqui de volta nesta casa conosco. Saiu o vereador Aroldo, que era o suplente, e retornou o vereador João Justino, que assumiu hoje a vice-presidência da casa. A mesa ficou composta como presidente André, o primeiro vice-presidente João Justino, o segundo vice-presidente Alain, primeira secretária Ziviane, segundo secretário Júnior Veterinário e terceiro secretário Charles Pequente. Sim, voltou o terceiro secretário, que tinha tirado da questão do regimental, e agora a gente retornou, aprovamos, e retornamos à terceira secretaria para a mesa, hoje assumida pelo Pequente, o vereador Charles Pequente. Tchau, tchau, tchau.